Nesse dia tão especial, minha Santa Rita de Cássia, eu agradeço muito, muito mesmo por Jesus nos ter nos dado. A senhora que é uma santa das causas impossíveis, eu sei muito bem o quanto a senhora ama todas as famílias e principalmente a minha. Te pedi várias vezes na Catedral Santa Rita de Cássia a sua intercessão para que pudesse interceder junto a Jesus para salvar a minha família. E pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje estou aqui na minha cidade natal de Tumiara. E por incrível que pareça, no meu trabalho, no meu dia a dia, que são construção de casas, o lugar onde eu mais consumi casas foi no bairro Santa Rita de Cássia. Por isso eu te agradeço, Santa Rita, por ter atendido o meu pedido, por estarmos em Tumiara e continue cada vez mais intercedendo junto às famílias. Para que todos nós possamos alcançar Jesus Cristo através de Ti, do Seu exemplo, de mãe, de esposa e de uma pessoa religiosa. A não a rosa sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguiu somente a Jesus Cristo Jamais trair seu coração Fosses a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Fosses a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensinas-me lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Ó Santa Rita de Jesus